queiram assistir completo o canal 4x4, já quero estar deixando os créditos aqui também, vai lá, assista o vídeo completo, quero também estar pedindo, quem ainda não é assinante Revista Oeste tem como assinar, Gazeta do Povo também, são jornais aí que estão nos deixando informados, imagina vocês se não existisse esses jornais, imagina o que a gente estaria engolindo com o monopólio daquela TV lá, então quem puder estar dando essa fortalecida, tem gente que realmente não pode, mas quem puder estar assinando, vai lá, deixa essa moralzinha para eles lá, e deixa aí também o seu comentário, sua opinião, se vocês acreditam que vão conseguir derrubar o Cabeça de Ovo, será que o Cabeça de Ovo vai cair, vai perder os seus poderes, porque é o poderoso aí do Brasil, será que vão conseguir, será que o Brasil vai voltar à normalidade, porque gente, é muito triste você acordar todos os dias e saber que um país tão maravilhoso como o nosso está passando por isso, e tem gente fingindo que nada está acontecendo, ou é falta de caráter mesmo e concorda com tudo isso, até que chegue no calo dele, como chegou no Pacheco, na hora que pisar no calinho deles aí, igual aquele vídeo lá, aquele Shrek lá, gritando na cabeça do segurança lá, coitado do segurança, perdeu seu emprego, mas acredito que ele vai, esse vídeo aí, essa situação vai mudar a vida dele, né, com a internet hoje eu acredito que esse herói, eu tenho ele como herói, não sei se vocês devem estar entendendo o que eu estou falando, é mau vídeo do segurança no shopping, e o Shrek lá, gritando na cabeça, coisa mais estranha do mundo, é porque em local público, não pode gente, qualquer tipo de pessoa não pode fazer isso, eles acham que porque eles são a minoria ofendida, como é que fala, sei lá o que lá, eles podem fazer tudo em qualquer lugar, quando eu rodava na Uber, isso já aconteceu comigo, é bem desconfortante, mas e aí, se você falar, né, complicado.